O que é o casamento? Dizer pra você, expressar pra você O que o nosso caminho juntos fez por mim Fez na minha vida A sua presença na minha vida me salvou A sua presença na minha vida salvou a minha vida Me faz lembrar todos os dias de quem eu sou Você me faz lembrar dia após dia De nunca esquecer quem eu sou De onde eu vim O que eu aprendi Ainda que o mundo faça a gente ficar pra baixo Ainda que as pessoas e as situações Façam a gente esquecer Mas você me faz lembrar sempre E não só por isso, meu amor Não só por você ser tão incrível E todas as pessoas saberem disso Eu amo você porque eu te amo Sem explicação E incondicionalmente Enquanto vida eu tiver Te amo demais, 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 demais I'm a phoenix E com toda a sua presença na minha vida Tchau. Meu amor, a mulher com quem eu sonhei desde quando eu era pequeno Nunca imaginei que eu ia encontrar alguém tão perfeito pra mim Porque desde o primeiro olhar eu sabia que eu ia passar o resto da minha vida com você Eu te amo Eu vou sempre manter você com você Você estaria sempre com minha mente Mas há um brilho em os olhos Eu nunca vou saber se eu tento Com todos os desastres Eu deixo o água me levar em um lugar real because they say home It's where your heart is set in stone It's where you go when you open up It's where you go to rest your bones And it's not just where you lay your head It's not just where you make your bed As long as we're together, does it matter where we go? Oh, cause they say home is where your heart is set in stone It's where you go and your home is where you go to rest your bones It's not just where you lay your head, it's not just where you make your bed As long as we're together, does it matter where we go? Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto